Olá queridas, a graça e a paz. Hoje vou estar compartilhando a história bíblica da Sulamita. Amém? Essa história, ela se encontra no livro de Cantares ou Cânticos de Salomão, escrito pelo rei de Salomão. Vou estar lendo alguns capítulos. Sulamita, o nome significa pacífica, originado a partir do hebraico sulamite. O seu nome está relacionado com o hebraico shalom, paz. Portanto, significa a pacífica. Podemos ver que sulamita tem a origem de um nome virtuoso, um nome agradável. Amém? Venhamos perceber e venhamos entender nessa história o valor dessa mulher. O valor que ela teve para Salomão. Assim deve ser o marido com a esposa. Assim que Cristo considera a tua noiva. Amém? Vamos lá. Cantares, capítulo 1. A amada diz, vou estar lendo a partir do verso 5. Eu sou morena, mas formosa. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tés. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Neste contexto, a sulamita se refere às moças de Jerusalém, no contexto que ela vivia. Ela sabe que sua beleza não se desqualifica pelo fato de ter vivido num lugar mais rústico, debaixo do sol. E o Cristo, queridos, Deus, ele vê o seu coração. A sua beleza não está por o sol te queimar, metaforicamente dizendo, pelas condições difíceis que você vivencia. Amém? O Senhor, ele sempre vai olhar a beleza do seu coração. Verso 13. A amada diz, o meu amado é para mim como um saquetel de mirra, que repousa entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalete de rena nas vinhas de Enxedi. O amado responde, eis que és formosa. Ó amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas. Mirra exalava uma planta que exalava um agradável perfume, onde naquela época se banhavam, né? Onde os reis usavam para se banhar. E as concubinas do palácio, dos reis. E o rei é sempre elogia a Sulamita, que ela era formosa, amada, minha. Então, olhos de pomba, um olhar delicado, um olhar suave, se pode referir à pureza. Amém? Queridos, Salomão amava esta mulher, e Sulamita foi uma que arrebatou o coração do rei Salomão, dentre muitas mulheres. Venhamos entender, queridos, que o Senhor quer falar conosco espiritualmente. Amém? Não falo em carne, mas falo em espírito, porque a tradição daquela época era diferente, em referência ao casamento, que eram muitas. Mas o rei gostava somente de uma. Cantares, capítulo 4, verso 1. Como és formosa, amada minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas por detrás do véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Então, Salomão elogia a Sulamita, no qual não é descrito especificamente o nome dela, mas para ele ela era preferida. Amém? Então, ele compara como muitas, comparadas as belezas da natureza, para ele ela era mais formosa. Amém? Quando nós entendemos, queridos, a aliança que Deus tem conosco, nós somos preferidos. Amém? Somos separados do mundo. E Cristo nos ama. Amém? Ele não quer, queridos, que você venha tomar dos cálices deste mundo do inimigo. Mas você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é o amor dele para conosco, antes desta aliança. Amém? E que o seu amor seja somente para Cristo. Para que Cristo dê a você aquilo que é pertinente à vontade dele. Amém? Capítulo 6, capítulo 6, verso 4. O amado diz, as tuas faces são como as metades de uma romã, por detrás do teu véu. Há sessenta rainhas, oitenta concubinas e virgens sem número, mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Ela é a única de sua mãe, a escolhida, da que a deu a luz. As filhas viram-na e lhe chamaram bem-aventurada. Viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram-na. Queridos, o Espírito Santo me levou a essa passagem, que está lá em Provérbios 31. Quando é ensinado ao rei, a mulher que deve escolher, provem do teu fruto, tu serás chamada bem-aventurada. Está em Provérbios, capítulo 31, em referência à mulher virtuosa. A mulher que será elogiada pelos seus filhos e será a confiança de seu marido. Cantares 7, a amada diz, e os teus beijos como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e se escoa pelos lábios e dentes. Eu sou do meu amado e o seu amor é por mim. Amém? Queridos, esta palavra é muito forte, porque a amada, ela confia no amor do seu marido. Amém? Amadas, que vocês confiem a Deus primeiramente. Amém? O amor do seu marido, confie tudo ao Senhor. Porque o marido que teme ao Senhor, a mulher temerá a ele, porque ele teme ao Pai. E ela confia no amor de seu amado. Ela quer agradar ao seu amado. Ela quer ser separada somente para ele. E ela crer, e fazendo uma metáfora, uma referência também, que o amor de Cristo, podemos entender, que ele é por nós. Amém? Amados, este texto é uma referência que todo casal deve viver. Com cumplicidade, com diálogo, com compreensão, muitos casamentos são destruídos por falta disso. Glória a Deus! Que esta palavra edifique a fé de vocês. Ficam na paz do Senhor. Ficam na paz do Senhor.